Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui numa fazenda abandonada. Diz que todo mundo dessa fazenda abandonou as pressas e deixou tudo, né Thaís? Sim. As casas, o barracão, deixou tudo aqui. Até os móveis diz que tem aí, né Thaís? A gente não sabe o motivo, né Thaís? Só diz que é muito assombrado. Tem três casas aqui, pelo que eu vi, né Thaís? Sim. Três casas, tem um barracão ali em cima também. O local aqui, cara, dá até dó, né Thaís? Porque é muito grande, né? Aham. Vamos dar uma olhada, ver se dá pra gente entrar nessas casas aí? Sim, pessoal. Hoje a gente veio de dia só pra fazer uma... Pra conhecer, né? Pra ver como que é o local. É... Nossa, parece que eu vi um negócio ali. Estranho. Sinistro aqui, hein, cara? Então hoje a gente veio de dia só pra investigar, dar uma olhada no local. Né, Thiago? Peço pra você inscrever no canal, deixar o like. Mas já deixa o like agora, se não se esquece, hein? E o like ajuda muito nós. E vamos ver se a gente consegue entrar pra dentro dessas casas aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Então bora pra mais um vídeo. Vamos ver se a gente consegue entrar aí. Lá pra cima tem barracão, tá isso, viu? Sim. Cuidado o bicho também. Nossa, já é um lixo aqui. Nossa. Puro lixo, Thiago. Você viu essa parte aqui? O que será? Não, não. Lixo. Mais lixo. Parece um comido, parece que tem cadeira aí, Tô. É uma casinha de criança. Grava aí. Pessoal, ó. Parecia casinha de criança. Cara, tá fedendo muito aqui, pessoal. Muito lixo aqui. Aqui são vasos que a pessoa fez, ó. É, aqui também, ó. Vestadores aí. Estrena, cara. Ó. Estranca. Olha, parece que eu vi outra porta ali, sabe? Não tá perto? Ah, parece que ela tá um pouquinho aberta. Foi eu que bati a perna. Cara, aquela história que isso aqui eu tô com medo, ó. Tô com medo também. O que é essa? Olha como que deixar. Thiago abandonaram com tudo. Meu Deus. Tô cismando. Olha. As filhas de... O que é isso? O que é o banheiro aqui? Que é o banheiro. Cara, tá esperando aqui. O que é o banheiro? Tô mostrando aqui, Thiago. Meu Deus. Que banheiro tenebroso, cara. Parece a cozinha. Aí a cozinha? É. E o cheiro, Thiago? O cheiro, né? Fogando na minha. Ai, meu Deus. Tem um morcego. Cuidado. Você consegue chegar até ali na janela? Vou mostrar ali? Depois ainda dá conta profunda. Aqui é o banheiro. Eu já mostrei. O que é aí? Quarto. Aqui já é taquinho, ó. Aqui era piso e aqui já é taquinho. Ai, Thiago. Que susto, cara. Cara do céu. Você quase me matou do coração agora. Oi, passou a rir? Onde é você? Aqui era no quarto? É, não tem aqui não. Hã? Aqui não tem aqui. Ah, o que é? O que? O que é? O que é? O espelho. Senhor Jesus. Vamos olhar o outro ali? Vamos. Deixa eu dar uma olhada a ver isso aqui que eu não olhei. Ah, tem uma filha ali. Oi. Oi? Oi. Que lindo, amor. Então, amor, se eu ver que ele tivesse, ele sai. Não, ele vai voar aqui. Isso é de nós. Deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Então, olha aqui. Fica louco. Oi, Thiago. Deixaram tudo aqui, né? Deixaram muita coisa nessa casa. Ah, é. Acabou. Vamos tentar dar uma volta por fora ali? Claro. Olha aqui esse bagulho. Que bagulho louco, né? O banho bem próximo, assim, ó. Se alguém quiser ler, depois também a gente vai ler. Com calma. Caraca. Nossa, cara. Tem caixa ali? Papelão. Mas eu não tô me sentindo bem aqui nessa casa. Cara, essa casa é tenebrosa. Eu tô me sentindo bem. Vou dar uma olhada ali fora. Pra aqui não dá pra ir, né? Não dá pra ir. Não gosta mais certinho a porta, deixa... Aqui é um banco. É um banco. Passando mal. Essa casa é estranha mesmo. Deixa eu ver. Mas dá pra filmar por aqui, ó. Olha lá. Ai, que susto. Você mexeu aí, mexeu lá. Ai, não vai dar pra ir, não. Thiago, eu senti um vento vindo daqui, cara. Não tem nada. Não dá. É do outro lado. Nossa, muito, muito clima aqui, velho. Você sentiu alguma coisa na casa? Ai, eu achei pesado o clima, assim, mas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, Thiago, tem outra coisa aqui, ó. Tem outra casa ali também. Tem. Ó. Deixa eu mandar pra pisar aqui. Ó. Tem mais ali, ó. Ó, tem armário, Thiago. Tem armário, Thiago. Tem. Tem armário. Você quer ir lá ver aquela outra casa? Aqui era o baracão, ó. Pessoal, sabe quando você fica meio... Em falta de ar? Desse jeito eu tô, cara. Nossa, velho. Minha cabeça pesou pra caramba. Aqui tem outro barracão, ó. Acho que ainda tá por aqui, Thiago, ó. Cara, como que eles podem abandonar tudo desse jeito, né? Vou levar a favela inteira. Tá aberto. Opa! Sangue de Jesus. Tá bem avado. Entra por aqui, Thiago. Cuidado, bicho. Licença? Aí nós entramos lá e nem pedimos licença. E aquela casa é mais pesada. Maravilha. Caralho. Tá bem. Ai, Thiago, que susto. Que? Morcego? Não sei, cara. Tem um bicho ali. Caraca, mamãe. Eu não consegui ver direito. Eu nem vou entrar dentro do cômodo. Só vou pegar a cabeça. Vai pra cima. Vê se tá ali. Ai, é morcego, cara. Ai, Thiago. Pode entrar, vai. Passa a barra. Vou gravar bem rapidinho que eu quero ir lá na outra casa ainda, Thiago. Não. É, essa casa aqui é mais simples. Eu acho que era de caseiro. Tô meio que falta de ar, cara. Tá bom. Tirei tem alguma coisa. Tem que ter barulho. Tem que ter barulho. Para de carro. Aquela lá é mais pesada, né? É. Galera, ó. Outro barracão aqui também, né? Então, tem essa casa, tá do sol que a gente tá pegando, ó. Primeira casa, um barracão, outro barracão lá em cima. Essa casa foi a primeira que a gente entrou e a gente vai ver se aquela casa lá tá aberta. E por que a família, o pessoal, tudo, abandona esse aqui, tá? Então. Mas dá pra sentir um negócio ali. Essa casa aqui é tensa. Sentir pesado o clima. Fechado? Não sei como que abre. Não dá pra abrir? Me enrosquei aqui. Tem imóveis também, gente. Não. Não. Tá onde? Tiago, parece que tá cheio de coisa aqui dentro. Tem coisa já? Sim. Nossa. Tiago, entra aqui. Tem lixo. Tá amarrada, Tiago. Amarrada? Não dá pra... Olha lá no canto, tem um fogão a lenha. Tiago, tá passando mal. Bolsa, ó. Não tá, mas não tá fechada. Aqui, ó. Nossa, cara. Olha aí. Tiago, tem muitos móveis. Muitas coisas aqui. Sim. Queria abrir a brisa aqui, porque aqui aparece outro combo. Olha. Não abre. Tem muita coisa. Sinistro. Jesus. Tenso, hein? Pessoal. Esse lugar aqui é tenso, hein, Tiago? Nossa, cara. Fiquei passando mal pra caramba, cara. Entrei ali e tô... Aquela primeira casa que a gente entrou é mais pesada. Mais pesada. Olha, tem um ferro lá em cima da casa, ó. Deve ser de antena, né? Pode ser. Mas é isso aí, galera. O clima aqui é complicado, cara. Tá pesado pra caramba. Tô passando mal. Vamos embora, é isso. Vamos lá. Se vocês quiserem que a gente volte de noite, não esquece de deixar nos comentários. É nóis. Falou e fui. Tchau.